Música Esse ano a campanha de promo botou o Big Phone na rua pela primeira vez pra ouvir a voz do povo, de quem é que manda realmente nesse jogo Então muito especial porque na verdade é um formato quase inédito de promo a gente está registrando uma ativação de rua misturando com a linguagem do Tadeu no escritório do Big Brother pra ouvir a voz, as ordens do público Eu estava indo almoçar e de repente eu vi o Big Phone pra poder falar com o Tadeu e eu resolvi parar e pedir algumas coisinhas pra eles Tem que botar o pessoal logo na prova de resistência como era antigamente não é dar cúlia com champanhe, comemorar, pular na piscina não Inclusive com participação de pessoas comuns, do povo mesmo pra que o povo seja representado também no Big Brother A gente veio pra um ambiente de trabalho que seria esse escritório do BBB então com arte, cenografia e ficou bem bacana o resultado, ficou com uma carinha de Big Brother o colorido que só o BBB tem No BBB 23 a gente começou a fazer essa campanha mais com cara de comercial, mais trabalhada com uma super equipe, cenário super legal, essa coisa de campanha publicitária mesmo Agora no 24 estamos repetindo a dose, mais uma ideia super legal Eu passo o dia inteiro aqui me divertindo, a gente fica dando risada e eu já fico pensando como é que vai ser no ano que vem porque é sempre uma ideia muito legal, muito divertida e pra mim é um dia que eu passo diversão pura Então acho que vocês vão ver uma campanha muito linda, muito colorida, muito vibrante E vem aí o BBB 24 Vem muito por aí, acompanhe E vem aí 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 E vem aí